Eu estive uma vez com a Dersi Gonçalves. O Jornal da Tarde promoveu um encontro da Dersi com algumas comediantes jovens. Então estávamos eu, a Elana Kaplan, acho que a Cristiane Trisserra e a Denise Fraga. E fomos lá conversando, a matéria foi muito legal, ela nos recebeu muito bem, uma fofa. E aí ela falou, falou pra gente, não deixem usar o corpo de vocês. Não exponham o corpo de vocês. Não precisa disso. Isso não tem nada de transgressores. Guardem. Mostrem o talento. Porque mostrar peito é pra minha idade. Uma velha de 80 anos mostrando os peitos, isso é transgressão. Caraca!